Vídeo de hoje tem presente pra mim e pra você. A gente vai fazer um pseudo-unboxing do planner que eu ganhei em base dupla da Bukart e você ganha cupom de 10% de desconto pra comprar o seu. Bora! E aí, meu povo, chega essa época do ano, eu começo a ver aqui no Analytics do canal e também no Analytics do site que o vídeo de planner começa a subir de ranking, sabe? Porque começa a voltar a visualização pra entender melhor como é que a gente pode usar o planner, o que é planner, chega comentário pedindo dica de organização, perguntando se vai ter código de desconto. Então, como eu não gosto de fazer suspense, a gente já dá boa notícia logo de cara, né, gente? Porque não estamos aqui pra perder tempo. Bom, presente de Papai Noel da Bukart pra mim esse ano se superou, né? Porque eu ganhei em dose dupla o planner tradicional. A gente já tem outros 4 vídeos de planner aqui no canal e o planner de mesa também. Como eu sei que tem sempre amigo novo chegando por aqui, além dos vídeos que já estão aqui no canal e do material que tá lá no site também, com dica de organização, como é que eu tô me arrumando e tal, eu vou fazer um apanhadão porque desse jeito a gente atende aos novos amigos, mas também a turma que já tá aqui com a gente tem oportunidade de recapitular, tá? A dúvida da geral é a seguinte. Cris, qual a diferença do planner pra uma agenda comum? O que ele tem de diferente que compensa comprar um planner e não uma agenda? Na real, ele funciona como um organizador, então ele soma funções. Ele traz funções muito mais completas do que uma agenda simples que tem ali calendário e campo pra compromisso, tá? A Bukart trabalha naquele sistema de papelaria personalizada, que eu chamo de personalizada e inteligente, porque a gente consegue customizar praticamente o produto inteiro. Vamos dar uma olhada no meu planner por dentro? Eu vou conversando com vocês também sobre as características, tá? A gente no site da Bukart customiza tudo, customiza até a cor da espiral que a gente quer. Eles realmente trabalham com uma qualidade muito bacana de material. Já tive capa personalizada, ou seja, eu mandei a arte e o pessoal da Bukart construiu pra mim, a gente só tem que lembrar de mandar a imagem em alta, mas esse ano eu fui influenciada pelo próprio parceiro. Eu vi essa capa aqui no Insta da Bukart, mandei um DM pra eles e falei, gente, troca, eu não quero aquela que eu selecionei não, eu quero essa. E aí eu só pedi pra colocar o meu nome e a data e eu pedi a plastificação. A primeira parte do planner já mostra pra gente de cara a diferença dele pra uma agenda normal. A gente tem aqui algumas áreas que são áreas pessoais. Essa primeira parte do planner é meio dinâmica. É a área em que a gente trabalha aspectos mais pessoais e de motivação pro nosso ano. A gente tem essa primeira parte, que é onde a gente coloca o lema que a gente quer pro nosso ano, as metas. Aí depois a gente vem pra parte de planejamento anual, onde a gente coloca macrotemas. Inclusive, se você curtir dicas de organização, tanto no vídeo do Planner 2020 quanto no site, eu falo pra vocês sobre macrotema, tema, microtema, enfim. Eu explico pra vocês direitinho qual é a sistemática que eu uso aqui, tá? Mas passando essa parte de planejamento anual, a gente vem pra três sessões de roda da vida com plano de ação. E eu vou contar pra vocês um negócio. Primeiro planner que eu comprei, que também tinha essa parte motivacional no começo, me deixou completamente travada. Porque eu tava com tanto medo de estragar, de preencher errado, sabe? De, enfim... Ou então escrevei, dali a dois, três meses, minha cabeça mudar, não tá mais pensando naquilo, que eu demorei pra caramba pra me soltar. No segundo planner pra frente, eu mudei a minha cabeça. Porque eu falei, olha, se eles estão mandando um planner com essa dinâmica toda de página, nessa ordem, a única coisa que eu preciso fazer é fluir no preenchimento. E aí eu comecei a me soltar e a minha cabeça deu um shift, porque mudou completamente a forma de eu me organizar e a forma da minha cabeça processar as coisas. Não me pergunta como isso acontece dentro da gente, mas eu acho que um caminho pra gente pensar é que tudo aquilo que a gente registra, de certa forma, dá um sossego pra cabeça, porque pra algum lugar aquela informação foi. Então a gente não fica voltando toda hora num negócio que tá aqui dentro, mas que a gente não registrou em lugar nenhum. E foi dali pra frente que o meu critério de organização fez assim, ó. Parece que virou uma chave. Eu fui preenchendo tudo. Recomendo que quando você comprar o seu, que você não pule essa parte, vá preenchendo tudo certinho, porque você vai perceber, quando chegar no meio do ano, que você fizer aí uma retrospectiva, né, do primeiro semestre, você vai perceber a diferença até na hora de você processar as informações, de você fazer aquele checklist das metas que você estipulou e do que você realmente começou a cumprir. É impressionante. Então passando aqui, ó, essa primeira parte de plano de ação, a cada quatro meses, fazer uma revisão desse plano de ação e modificar, a gente vem pra uma outra parte de organização pessoal. Então lista dos livros que a gente leu, filmes e séries que a gente assistiu. Aqui entram duas partes que no outro vídeo eu também comentei com vocês. Eu só recomendo o preenchimento de login e senha, informação bancária também e o balanço financeiro, que a gente vai ver já já, se você usar esse planner em casa. Se você já for aquela pessoa que carrega o planner pra cima e pra baixo, eu recomendo que se você quiser colocar essas coisas de login e senha, informação de banco e tal, que você use e-mail em sistema de código, sabe? Porque pode ser que você esqueça o negócio em algum lugar, enfim. Pra não te dar problema depois e você ter seus dados expostos. Agora, se você usar em casa, é tranquilo, o prático pra gente já me salvou de várias. Aí vem aqui partes de informação de saúde, pra quem também é bem organizado aí com prazo de check-up, essas coisas, já dá pra colocar aqui observações. Aqui a gente tem datas importantes, os principais aniversários que a gente pode colocar por mês. Uma lista de desejos, e aí a gente chega ao calendário mensal efetivamente. A cada mês vem uma página, trabalhada com uma arte, uma frase, e você repara que aqui no cantinho sempre tem um pontilhado. Esse pontilhado serve pra quê? Pra gente usar um marcador aqui e definir o mês. E vai ficar como se fosse um fichário, que nem o meu aqui de 2020, tá vendo? Você pode incluir na tua compra esse adicional, você destaca e coloca aqui. Aí a cada mês você sabe exatamente a posição que vai ficar. Não corre o risco de de repente você calcular errado e dar mais distância de um mês pro outro, tá? Começando o mês, a gente tem a primeira página, que é o calendário. A gente tem aqui uma página pra momento devocional, então você pode escrever alguma coisa pela qual você é grata, você pode colocar uma oração, ou no meu caso eu ponho uma frase afirmativa, um pensamento que eu gosto e tal, e uma reflexão. E eu já fiz alguns testes nos outros, né? Nos outros anos, assim, todo começo de mês, quando eu senti assim que eu tava mais desanimadinha e tal, eu voltava nessa página e eu reafirmava o que eu tinha escrito ali. E eu vou ser super sincera com vocês. Pra mim, isso faz muita diferença. É como se eu tivesse olhando alguma coisa que no passado eu escrevi pra dizer pra Cristina do futuro, olha só, se você precisar de um up, né? Volta nessa página aqui e lê o que você escreveu x dias atrás, sabe? Pra mim faz muita diferença. O meu modelo é redes sociais mais pessoais. No site da Bucarte, quando você for customizar o seu, você vai perceber que eles têm uma variedade gigantesca de planner. Então tem um que é só pra negócios, já tive esse também, pessoal com negócios. Pessoal com negócios, pessoal com rede social, que nem o meu. Tem um planner que é só pra estudos, tem um planner que é só pessoal. Então você consegue customizar tudo. Passando essa parte de cronograma de rede social, a gente tem uma área que é a área de planejamento, pra você colocar o geralzão do seu mês. E essa página aqui, que também foi uma das que pra mim fez muita diferença. Os macro temas específicos daquele mês, quais são as prioridades que eu tenho, planos e ideias, notas e a lista de desejos. E é uma delícia quando você consegue, conforme o mês vai passando, você vai riscando, sabe? Pra dizer, caramba, eu consegui, eu tô conseguindo cumprir com as metas que eu estabeleci. Isso é ótimo. Essa página também foi uma das que eu falei com vocês antes, que eu recomendo que você preencha, desde que você fique com o seu planner em casa, tá? Se você carregar muito pra cima e pra baixo, parte de login e senha, informação de banco, e financeiro de mês, eu acho mais interessante que você não use. Mas, se você usar o seu planner em casa, vai no sucesso. É muito bom a gente registrar, porque às vezes o dinheiro sai, 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 e no final do mês você fala, nossa gente, mas eu não fiz nada demais, não sei nem aonde foi que eu usei. Sabe, sim senhora, porque tá tudo registrado ali. Aí vem essa página aqui de anotações gerais, e aí começa efetivamente o calendário mensal. Falando de miolo, tá? Já tive os três tipos também. Tem um miolo que é só o dia, tá? Tem um outro miolo que é pautado, e tem um miolo que é pautado com hora, que é igual ao meu. Pro meu estilo de vida, pras coisas que eu tenho pra fazer, esse daqui é o que esteticamente, eu acho que mais funciona pra mim. Só que isso também é customizável. Então, quando você estiver fazendo a tua compra, você seleciona lá. E tem um outro lance que eu gosto bastante, que é a customização de período de planner. Com a agenda não tem muito jogo, né? Você pode comprar a tua agenda em abril, que ela vem de janeiro a dezembro. Aí você fica carregando aquele peso de quatro meses inúteis ali, porque já passou o tempo. Quando eu fiz o Reel semana passada, pra fazer o unboxing mais artístico, né? Pra vocês lá no Insta, teve comentário, acho que foi a Alê que falou, Nossa, eu comprei o meu com a Bucarte e eu comprei no meio do ano. Então, eu ainda tenho o planner até junho. Por quê? Porque a Bucarte faz isso. Então, se você estiver comprando em janeiro, por exemplo, você não precisa colocar de janeiro a dezembro. Você pode colocar de fevereiro a janeiro. Entendeu? Você faz essa jogadinha de escolher qual é o período que você quer o teu planner. Então, na página aqui do calendário mensal, a gente tem o calendário no canto esquerdo. Conforme for passando o dia, inclusive, você pode ir fazendo uma marcação com marca-texto, se quiser, né? Pra saber aí que dia você tá. Pra turminha que procrastina, ao lado do calendário, a gente tem o quê? Um reforço. Hábitos e objetivos. Então, assim, ó. Você colocou lá na listinha dos desejos, coisas que você queria. A bendita to-do list. Coisinhas que você queria fazer. Vamos reforçar aqui pra não passar em branco nessa semana. E aí, a gente tem ali aquele campo lindo, quase que piscando em neon, pra gente preencher, né? Hábitos e objetivos naquela semana. E aí, você consegue colocar aqui o xizinho no dia que você preencher e entra todo o calendário. No lado direito, a gente já tem o foco da semana e notas. E aí, falando um pouquinho mais de dica de organização, porque já tem bastante material nos outros conteúdos também, mas vai que você chegou por aqui agora, né? Tem duas coisas que eu, nesses cinco anos de Bukart, aí eu fui melhorando um pouco as minhas dicas de organização. E duas coisas continuaram funcionando super bem pra mim. A primeira é usar cores diferentes. Se você usar lápis, beleza. Eu uso caneta. Mas selecionar cores diferentes pra cada segmento. Então, tudo que é referente ao site entra com uma cor. Tudo que é referente a cliente de comunicação entra com outra cor. Meus compromissos pessoais, eu coloco com outra cor. Então, assim, eu tenho quatro, cinco canetas e aí eu vou preenchendo o meu planner em função do segmento do meu compromisso. No começo, o negócio fica meio confuso. Você esquece, sai preenchendo tudo com a mesma cor. Mas se você se disciplinar, separar direitinho as cores, você vai perceber que te ajuda demais. Então, só de bater o olho e ver que tá com aquele azul clássico da caneta Bik, por exemplo, eu já sabia que era coisa de cliente. As coisas do site, texto, pré-produção de imagem, pesquisa e tal, era tudo com pink. Então, bati o olho, eu já sabia que tinha coisa do site pra ser feita. E assim, eu fui criando um esquema pra mim. A segunda dica era com relação aos compromissos que tinham recorrência. Ou recorrência semanal ou mensal, como era o caso das contas. E aí, o que eu fiz até o ano passado? Eu pegava o post-it e eu escrevi o que era e eu colocava no comecinho da semana. E todo mês eu tirava enquanto o adesivinho ali do post-it aguentava, eu só ia trocando. Você evitava que eu precisasse escrever todo mês ou toda semana a mesma coisa. Esse ano, junto com os planners, a Bucarte também me mandou um bloquinho de lista pra fazer a checklist de atividade. Ele é ótimo, tanto pra levar na bolsa, substituindo o planner, se for uma saída mais rápida, ou de repente você tá com uma bolsa menor e tudo, o planner não cabe. Eu não quero carregar mesmo, né? E ele vai substituir o meu post-it, porque aí eu listo aqui tudo que é recorrente da semana ou do mês, prendo com um clipzinho aqui, e aí mês a mês eu só vou retirando e jogando pra frente. E antes de eu mostrar pra vocês o planner de mesa, eu só queria clarear pra vocês uma dúvida que vira e mexe também recebo nesse tipo de conteúdo aqui. Puxa, Cris, você é super high-tech, você usa aplicativo pra um monte de coisa, a gente tem computador, tem tablet, tem celular, por que que você escolhe o planner físico e não usa tudo eletronicamente? Vou responder pra vocês com uma situação real oficial que rolou comigo aqui. O meu celular e o meu computador deram pau na mesma semana. E foi o planner físico com as coisas anotadas ali que me salvou, porque o Marcelo me mandou um computador temporário enquanto ele estava consertando o meu e eu consegui me virar, fazer as entregas que eu tinha pra fazer de conteúdo, responder coisas que eu tinha que eram importantes e que eu tinha que fazer porque eu tinha tudo isso anotado no planner físico. Então, não é que eu tenha extinto da minha vida, Google Agenda, alguma coisa assim, até porque tem gente que marca reunião comigo por e-mail e já manda ali o invite pelo próprio e-mail, mas eu não abro mão do papel. Falando um pouquinho do planner de mesa, vai ser o primeiro ano que eu vou usá-lo, não tive nenhum deles ainda, esse aqui é o primeiro que a Bukart me mandou. Ele é inteirinho nesse formato aqui de planejamento semanal. Então, eu vou usar esse planner aqui pra colocar as coisas de uma forma mais bate-pronta assim que eu bato o olho e já entenda. Provavelmente usarei minhas canetas coloridinhas de novo e é uma coisa meio papum, bater o olho, você viu que tem ali de compromisso ou de lista de coisas pra fazer e tal e você já vai executando. Chama o planner de mesa porque via de regra não é um material que a gente desloque pra muitos lugares, ele tende a ficar em casa. Então, até se tiver informações mais sigilosas, mais pessoais, enfim, que você queira colocar ali, já que o outro planner pode ser que você leve um lado e leve pro outro, tá aqui uma outra alternativa também pra vocês. Eu queria pedir pra você que já usa o planner ou que começou a usar o planner, deixa um comentário aqui embaixo contando o que você acha que ficou mais prático na tua vida, o que o planner agilizou aí o teu dia a dia pra que outros amigos que também têm dúvidas, se vale a pena substituir a agenda pelo planner, o que você sentiu que melhorou. Agora, clica no link, vai pro site da Bucarte, customiza o teu planner e lembra de colocar o meu código pra você ganhar 10% de desconto presentão, hein, gente? 10% de desconto pra você garantir o seu também, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau! Tchau!